O Areias Escaldantes, ele deu uma conotação, porque ele trouxe o Asdrubal, trouxe o trombone, que era Regina Cazell, Luiz Fernando Vimarães, veio o Diogo Vilela. Não dá pra ficar apavorado, tem que agir, tem que se preparar pro novo choque. Vamos lá, gente! Eu acho que a música é, cada um se joga do jeito, né, espontâneo. E, ao mesmo tempo, como cantar também espanta os males, acho que dançar faz bem pra aula. Eu lembro da gente filmando na urca, numa casa, que foi a primeira vez que eu vi as janelas sendo vedadas, com pano preto. Eu falei, eu adorei o meu personagem do filme, que era um detetive. Eu gostei muito de filmar o Areias Escaldantes, eu adorei o filme, mesmo na estreia eu achei interessante. E o filme, como tinha uma linguagem pouco comum, que era muita gente junta, era um filme autoral. Na época, eu não sei se foi bem recebido, foi recebido assim como spam. Olha, eu acho que o diretor, o Francisco de Paula, era um cara que tinha um talento, uma criatividade incrível. Uma pessoa delicada e ele sabia o que ele queria. Ele queria fazer HQ em cinema, entendeu? E tinha os titãs, eles vieram pra fazer essa cena. Eu lembro que a gente filmou aqui num lugar, que era um salão, aqui em Botafogo, muito interessante. E eu conheci eles lá, conheci o branco, todo mundo lá. Porque eles estavam maquiados, né? Eu chegava lá, oi, tudo bem? O pessoal do titãs, eu falei, ah, legal. O pessoal do titãs, eu falei, ah, legal. Tchau, tchau.